A gente vai falar um pouquinho aqui da Mocidade Unida do Santa Marta, que vai trazer esse enredo falando sobre as mulheres cangaceiras. Aqui do meu lado está o mestre Caliquinho, mestre de bateria. Mestre, o que a gente pode esperar dessa bateria hoje na avenida? A bateria faz as paradinhas conforme o enredo e vai ter muito samba no pé com a nossa rainha de bateria aqui, que está do live, que daqui a pouco ela vai falar. E a escola está bem entrosada e a gente quer chegar, atingir a Marquete Sapucaí. E Thay, você está com essa fantasia linda, maravilhosa. O que ela está representando hoje aqui na avenida? Ela está representando, é porque muitas das vezes as pessoas pensam na cangaceira como mulheres só muito pobres e não é isso. Eu vim com a riqueza, eu sabe? Eu vim com a riqueza representando que as mulheres cangaceiras também são ricas. ricas de fibra, ricas de força, ricas de muita coisa. Por isso que eu vim de novo, ano passado eu vim de dourado. E esse ano eu vim de novo de dourado para estar representando as mulheres cangaceiras, que elas são muito ricas de muitas coisas boas que as pessoas às vezes não veem. E tem que ser rica de samba no pé, mostra pra gente. E tem que ser rica de samba no pé.